Jorge Jesus triou-se no comando técnico do Flamengo com uma vitória por 3 a 1 sobre o Madureira. O técnico mostrou-se contente com a equipa e mereceu rasgados elogios dos comentadores do canal do clube. A experiência no Rio de Janeiro não podia ter começado de melhor forma para Jesus. O jogo era de preparação e com apenas uma semana de treinos, 3 a 1 sobre o Madureira. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Foi positivo, agora vamos analisar bem o que é que fizemos dentro daquilo que é o nosso processo de trabalho durante a semana, o que é que isto deu neste jogo com o Madureira. E não temos dúvidas que temos que melhorar muito, porque é normal, os jogadores também vêm de uma paragem de 7 dias. E estamos naquele momento que estamos todos a adaptar-nos uns aos outros e também às ideias da equipa. Ainda pode haver muito a fazer, mas no canal do clube há quem já esteja convertido pelo efeito Jesus. Parece que está nascendo um novo Barcelona, gente. Ah! Se é o novo Barcelona, Jesus não diz, mas afirma que é mais falado que muitos em Portugal. O Flamengo neste momento em Portugal é mais falado que o Benfica e que o Sporting e que o Porto. A estrela oficial está marcada para a madrugada de 11 de julho frente ao Atlético Paranaense. A bola para a área passou!